Eu vim aqui falar como construir aplicações para a console, sobre mim não há o que dizer, sou engenheiro de software da GeftCentric, tenho algumas certificações, se quiserem podem-me seguir no Twitter ou no LinkedIn e afins, este é o meu Android. Ora bem, então o que é que me traz aqui para falar disto? Muito simples, atualmente, hoje em dia qualquer um de nós trabalha com diversas aplicações, tem diversos inscritos, se calhar muitos de vocês não têm, mas se calhar muitos têm, para fazer diversas coisas, seja para limpar a caixa, whatever, seja o que for e depois tem um problema, que é, usa ferramentas diferentes, temos demasiados scripts e o que acontece é que muitas vezes a gente cria aqueles scripts e já não sabemos o que é que ele faz, temos que andar a ver o código e é uma chatice dos diabos. é aborrecido, é chato, ninguém gosta, é preferível ter tudo centralizado, é preferível ter algo que seja interativo connosco, ou seja, temos o nosso comando que nos pergunta o que é que a gente quer fazer com ele, certo? É preferível do que andar a ver linhas de código e agora o que é que isto faz? Isto está em baixo, foi o que já disse. É verdade, seja fácil de utilizar para qualquer pessoa, ou seja, seja para mim que foi o que o criei ou para o Zé Manuel que entrou há poucos dias, isto é super importante e que tenha, pelo menos, um guia de utilização. Apresento-vos o Consola Component de Symfony. O que é que este Consola Component nos traz? Basicamente, ele traz-nos estes componentes, estas classes, digamos assim. Uma aplicação, comandos, input, output, helpers, eventos e formatas. Isto, basicamente, é tudo o que vem com este componente quando fazem o download do mesmo. E a forma de eu trabalhar é tão simples quanto isto. Criamos uma aplicação e, basicamente, fazemos plugin de comandos e corremos e está feito. É só criar os comandos e injetá-los para a aplicação. É tão simples quanto isto, é só criar comandos, basicamente. Para instalar, podem instalar através do Composer e este componente tem zero dependência, ou seja, não há nenhuma dependência deste componente. Agora, é óbvio, se quisermos adicionar coisas interessantes depois à aplicação, aí vamos precisar de mais dependências, mas aí já é um requisito nosso e não do componente em si. Ok, isto é tudo muito giro, mas e como é que aumenta a aplicação a correr, não é? É interessante. É tão simples quanto isto. Além de fazer os importos normais, só fazer a mesma application, o nome que a gente quiser dar e a versão, e fazer RAM. E a aplicação está pronta a trabalhar. E é esta a aparência que nós temos. Não sei se vocês já fizeram alguns comandos para a consola, mas se calhar é um bocado difícil terem este tipo de cores, assim, out of the box. E este tipo de ajudas que ele nos dá. Isto tudo é o próprio componente de symphony que já traz. Ele, por default, traz dois comandos. O help e o list. O list é o que nós estamos aqui a ver. E o help nos permite ver o manual de ajuda desse comando. Criar um comando. Que é o que interessa, não é? Sem os comandos a aplicação não serve nada. Só ter um list e um help aquilo não me diz nada. Basicamente é feito em três partes. A primeira é a configuração desse próprio comando. Ele é configurado desta forma. Existem mais outros métodos que já vamos ver à frente. Mas estes são os principais para termos o comando a correr. Que é ter um nome. Atenção aqui este nome tem um pormenor. Como estão aqui a ver, tem cache dos pontos folia. O que acontece é, este cache vai ser o meu namespace daquela lista que me aparece. Todos os comandos que comecem com cache dos pontos vão aparecer agrupados no cache. Ou seja, eu posso ter com namespaces ou sem namespaces. Isto é uma descrição do que é que o comando faz. Que aparece no list. Isto é o que aparece quando fazemos o help. Basicamente, temos o comando configurado. É só preciso adicioná-lo à aplicação. E é tão simples quanto isto. Add a new command e está feito. Vemos o comando e podem ver-lo aqui em baixo. Acham difícil? Ok. Isto é a ajuda. Aparece-nos aqui o que é que o comando pode fazer. Isto já foi feito num estado mais à frente. Isto já não era suposto estar aqui agora. Mas pronto. Diz aqui o texto que a gente escreveu. Aparece aqui. Ok. Como está muito giro. Eu posso não precisar de input. Posso só precisar de output. Mas às vezes dá-nos jeito de ter algum input. Então aí é onde entram os argumentos. Argumentos podem ser ordenados. Aliás, os argumentos são ordenados. Tem que seguir sempre a mesma ordem. Conforme os definem. E podem ser três tipos. Opcionais. Obrigatórios. E do tipo array. Se for do tipo array. Tem que ser sempre o último argumento. Ou seja. Se tiverem mais dois argumentos além deste. Este tem que estar sempre no fim. Ok. E o tipo array. Pode ser combinado com o opcional. Ou com o obrigatório. Para adicionar. É tão simples quanto isto. Da mesma forma quando tinha o configure. Era só acrescentar mais este método. E dizer qual que é o nome do argumento. O seu tipo. Qual é que é a descrição. E o valor default. Se quisermos definir. Não é obrigatório. Podemos defini-lo ou não. Ok. Temos argumentos. Já temos alguma forma de input. Mas às vezes queremos ter algumas opções para esses pontos. Quero especificar só uma opção. Faz-me falta. E o que é que elas têm? Quais são as suas características? Não são ordenadas. Ou seja. Podem vir qualquer ordem. E tem mais um tipo. Além daqueles três que os argumentos têm. Tem um nono. Ou seja. Não requer qualquer tipo de input. Não tem input. Não tem input. A única coisa que ele nos dá. É um true ou falso. A forma de funcionamento para adicionar à aplicação é exatamente igual. A única diferença é que ele permite ter um short name para esta opção. Em vez de termos dash dash o nome, temos dash e o short name do comando. O resto é exatamente igual. Aqui depois. Aqui depois eu não cruzo porque não havia necessidade nenhuma porque isto não aceita input. Mas poderiam ter também o valor default se ele aceitasse algum tipo de input. Ok. Temos argumentos. Temos a parte da configuração feita. Mas agora vem o que interessa. Que é adicionar lógica ao comando. Eu preciso ter ali alguma lógica para que eu puder trabalhar e fazer alguma coisa. Porque neste momento a única coisa que faz é mostrar uma coisa bonita no ecrã. Nada mais. Para isso é só configurar tudo dentro desta parte do execute. E pôr cá a nossa lógica que é pretendida. Ou seja, basicamente é ler o input. Fazer o que nós queremos fazer. E mostrar algum output se assim for pretendido. Eu acho que é capaz de ter convenido para muitas pessoas do outro lado. Quando está a pensar se aconteceu alguma coisa ou não. Portanto, é tão simples quanto isto. E isto é um comando aqui feito. Portanto, este é um comando muito simples. Que eu fiz só aqui de demonstrativo. Queria ter que faça alguma utilidade em vez de estar a fazer um jogo ou whatever. Mas o meu conselho a usar é em produção. Porque isto remove fecheiros. É melhor terem mais algum cuidado, ok? Só que ele é simples ou não. Mas basicamente, a lógica é esta. E neste momento o comando está perfeito. Mas espera. Nós estamos a apagar fecheiros, certo? Quem é que já apaga fecheiros por engano? E aquilo correu mal. Então, se calhar é melhor validar o input, não é? Então vamos primeiro validar antes de fazer a asneira. Basicamente, o que nós temos que fazer é ver, pelo menos, se a diretoria existe. E se não existir vamos dar um erro, certo? E ele manda-nos este erro na validação do comando. Isto somos nós que exprimos o output, como é óbvio. Mas permite-nos isso. Mas a parte que interessa exatamente é esta, não é? Nós precisamos interagir com o utilizador pelo nos dizer alguma coisa, se aquilo está certo ou não. E basicamente, o componente permite-nos estes quatro tipos de almas. Primeiro é o dialog. Este é o único que interage diretamente com o utilizador. Ou seja, em que o utilizador tem que dar uma resposta. Todos os outros são ajudas visuais para o utilizador. Dialog Alper. Tem estes seis métodos, em que, não vou especificar todos, mas eles fazem um bocado a mesma coisa, de formas diferentes. Mas basicamente, os três primeiros valem para os outros, quase. O SELECT é, nós agarramos num array com a informação que temos lá para dentro dele, faz-nos logo um género de SELECT BOX, em que podemos escolher qual é que é. Estão simples quanto isto. Não precisamos andar a fazer outlines, escrever na consola, agora escolha este, agora escolha aquele e depois é que faço a pergunta. Não, ele faz-nos isto de automático. É simples quanto isto. O ASK é uma pergunta aberta. Vou perguntar qual é a coisa e tenho uma resposta aberta. O ASK é me confirmar, é outro ou falso. Aqui, este é mais usado para passos-ortes. Quando a resposta convém ser secreta, ninguém veja. O VALIDATE, ele valida logo o INPUT. E a forma de usar é tão simples quanto isto. Ou seja, antes de eu ir apagar, vou buscar o meu helper, o Dialog, e adiciono-me uma pergunta. E espero a sua resposta. Depois, é claro, a seguir vou fazer a lógica ou não, conforme a resposta se apago os fecheiros ou não. E basicamente este é o OUTPUT que ele nos dá. O YES já foi o que eu escrevi. Ele não vai lá. A única diferença é que eu escolho qual é que é o dialogo que eu quero usar. E o OUTPUT depois aqui também varia um bocado, conforme os parâmetros que ele requer. E basicamente, o OUTPUT que eu tenho é este. Ou seja, tenho aqui um arraio. Ele põe-me isto tudo bonitinho, com zero esforço do meu lado. Isto é muito útil. E é simples, e há uma forma muito simples de conseguirmos fazer comandos interativos na nossa empresa, seja lá qual for. Os formatos. Os formatos. Os formatos basicamente servem para isto. Para dar corzinhas, para dar aquele ar bonito ao comando. Quando aparecermos na consola a fazer coisas aborrecidas, não é? Basicamente existem dois tipos de formatos. O SECTION e o BLOCK. O SECTION é este, em que ele divide a primeira parte. Daquilo qual é que é a SECTION que nós temos. E o TEXT. O segundo é BLOCK. Basicamente a grande diferença é que, enquanto o SECTION só permite dois parâmetros. Ou seja, o nome da SECTION e o TEXT da mesma. Enquanto o BLOCK permite-me pôr um array com vários inputs e ele mete-me tudo por linhas. Ok? E depois permite a gente fazer a nossa própria formatação. Ele, por norma, tem, se não tenho erro, som 4. O E para o INFO. Eu não estou a lembrar do outro, mas se chama som 4, não tenho erro. Mas permite-nos, portanto, definir qual é que é a cor de BACKGROUND, como a das letras. Ok? FORGROUND. PROGRESS. Faz-me lembrar daqueles sites antigos, não é? O seu site está a carregar. Basicamente é isso. Mas só que isto é bastante útil, não é? Se a gente estiver a fazer migrações de base de dados, às vezes estamos a ver o comando e a gente não sabe o que é que ele está a fazer. Ele está a correr, não é? Não vamos matar o comando, não é? Mas basicamente é para isso. Que serve para a gente não dar acesso ao poder visual ou ao utilizador. Ou seja, isto é uma forma linear ou simples só para criar para ver como é que funciona. E basicamente o outro tem isto, não é? Claro que ele não faz isto em três linhas. Faz-te numa só, não é? Para dar aqui algum aspecto visual. Criar isto assim. Mas basicamente, se estiverem a migrar a base de dados, ou whatever, demoram muito tempo e queiram dar uma perceção ao utilizador por qual é que é a percentagem que vai, isto é fantástico. Tabela. Pelo mesmo caso, pode servir para o mesmo. Não para mostrar bem que está a migração, mas para validar a migração. Bem, imagina então-nos a validar uma tabela que quer migrar e quer ver se a estrutura está certa. Ok. Vou buscar o meu helper, passo-lhe os meus headers, o meu array, os valores e pergunto ao utilizador se quer validar ou não esta migração. Simples quanto isto. Ok. Isto tudo é muito giro. O comando funciona. Consigo imprimir coisas engraçadas para o utilizador. Consigo ir buscar dados, para mim, para poder processar. Mas, em certos pontos, se isso tiver uma aplicação complexa e que seja a vossa própria aplicação interagir com os comandos, no outro contexto ou neste, podem querer usar eventos para saber se o comando está a se iniciar, se o comando, se houve alguma exceção no comando ou se o comando terminou. E os eventos são, basicamente, esses três eventos que existem nos comandos. É óbvio que vocês podem criar mais. Isto é extensível. Vocês podem criar os eventos que quiserem no vosso comando. Mas estes são os que vêm por default. Antes do comando iniciar, ele envia um. Será aqui. Já há a necessidade de ter o componente do evento dispatcher do Symfony. Ele aí já requer. Ou seja, ele não requer obrigatoriamente, mas quiserem usar tem que ter esse componente. E basicamente, são estes os eventos que ele tem. Ok. Isto é tudo muito agido. Mas, como bons procuradores nós somos, e eu sei que toda a gente aqui faz testes unitários ou testes funcionários. Não? Quem é que faz? Olha lá. Não está assim tão mau. Pronto. Pensei que fosse pior. Pronto. Convém, se calhar, testarmos o nosso comando. Digo, eu não sei. Não vai aquilo correr mal. Se calhar quando fizemos os testes. E para testar é muito simples. Os testes, basicamente, podem ter várias abordagens. Esta é a minha. Não há uma abordagem certa nem errada. Isto, basicamente, os testes em comandos não são testes unitários. São testes funcionais. Porque o comando, basicamente, aquilo tem uma funcionalidade. O que a gente faz é, temos o nosso comando, se eu quero ir buscar alguma coisa concreta, vou buscar uma biblioteca que eu tenho, que me traz essa coisa concreta. Seja vir mexer no file system, pirar ORM, buscar dados à base de dados. Eu não vou pôr essa lógica aqui no comando. Eu vou é buscar essa biblioteca e aí sim. Pois eu aqui faço o que quero com ela. O que ela me permite. E eu não vou testar aqui isso. O que é testar é a funcionalidade do comando. O comando faz aquilo que quer esperar dele fazer. Ponto. E basicamente, eu aqui fui obrigado a usar a application. Por norma, pode não ser necessário. Mas quando mete input, ele automaticamente o application app faz logo o set do getAlport. Esse é o motivo de estar aqui no application. E basicamente é tão simples quanto isto. Eu não pus aqui o código para ser mais legível. Mas fiz o mock do dialogal porque era para poder permitir fazer o skip de interação do utilizador. Ok? Porque senão o que acontecia, vocês iam pôr o PHP Unity e aquilo ficava lá parado à espera da vossa resposta ao comando. Isso não é muito engraçado. Ok. Aqui procuro. Estou a procurar o comando. Isto não era necessário. Mas é só para verificar se o comando realmente existe na aplicação ou não. Podia estar a produzir alguma coisa errada. Por acaso falta aqui uma coisa. Que era adicionar o comando. E eu tirei. E depois eu corrijo. Ok. Tenho o comando. Vou correr o... Faço o new command tester. Já vou explicar o que é que isto faz. E execute o comando. O primeiro argumento sempre do execute no array é sempre o comando. Qual é que é o nome do comando que vai correr. A partir daí para a frente. São os argumentos e opções. Basicamente. Falta aqui muita lógica deste teste. Mas o teste já está online. No meu repositório. Depois eu posso-vos dar o link. E podem ver lá. Mas basicamente está aqui a lógica. Porque eu basicamente ao início valido. Se o fecheiro efetivamente existe. Se não isto não faz sentido. Não é? Primeiro tenho que validar. Se o fecheiro realmente existe. No sítio onde está. E depois. Executo o comando. E vou verificar que ele já não está lá. Então não fazia lógica nenhum este teste. Não é óbvio. Basicamente. Estar comandos. É isto. O comando testa. Que quer. Se repararem aqui. É o que estou a usar. Serve basicamente. Para que quando estão a executar o vosso comando. Não haver qualquer tipo de output. Ele guarda o output. Dentro da classe. E depois a vez. A forma da gente conseguir buscar o output. Para podermos fazer a validação. É para isso que serve basicamente. Aqui o comando testa. Para não andarmos a inventar a poda. Já está aqui. Já está disponibilizado. Para ser usado. Para isso mesmo. Basicamente. Ele tem. Estes. Cinco metros. O construct. Que é para passar logo o comando. Qual é que é o. Que faz logo o execute. E aqui o getDisplay. É quando ele depois vai nos buscar o output. Isto. É o resultado. Neste caso. Tinha três assertões. Não era o que estava ali no. No slide. Mostrou efetivamente. Três assertões. E correu tudo. Fantástico. Ok. O comando está muito engraçado. Faz muitas coisas. Muitas giras. Mas isto até agora. Não me serve nada. Certo. Eu preciso ir buscar coisas. À minha base de dados. Preciso ir buscar uma biblioteca minha própria. Da minha empresa. Que faz. O que quer que seja. Mas preciso disso. Para poder escutar o meu comando. Para ter alguma utilidade para mim. E a forma disso ser feito. É. É simples quanto. É tão simples quanto. Usarmos. Dependency Injection. Não sei. Como vocês. Não sei. Se calhar sabem. Mas. Todos os componentes de Symphony. A framework de Symphony 2. É. Só por ela. É um componente. Todos os componentes. Estão desacoplados. Isso é uma grande vantagem. Que o Symphony está. Dá-nos. Porquê? Porque podemos usar os seus componentes. Completamente isolados. Com o que a gente quiser. Basicamente. Nós aqui vamos fazer. Do componente. Do. Da consola. Vamos buscar também. Dependency Injection. Eu fui buscar outros. Mas isto. Não é agora aqui. O caso. Para fazer o loading. Tem que ir por aí fora. Mas basicamente. O que é que nós vamos fazer. Vamos agarrar o. Impendency Injection. E vamos buscar serviços. Para injetar dentro do nosso comando. Como é que isto é feito. Nós temos aqui a nossa aplicação. Os nossos comandos. Basicamente. Injetamos. Estendemos. A aplicação. Para ter o container. Com estes dois metros. E o container lá dentro. Basicamente. Injetamos o container. Para dentro da aplicação. E depois falamos com o container. Para ir buscar serviços ou não. Ou seja. Eu posso adicionar os serviços que eu quiser aqui. E eu aqui depois uso. Os conforme tiveram de ser disponibilizados. Por simples quanto isto. Podem usar os serviços. Quando quiserem. E vai-vos adecer. Nos comandos que vocês quiserem. Container não é interface. Que é o que vamos implementar. A interface. Basicamente é o set container. Mas. Eu. Além do set container. Dávamos jeito de ter um get container. Para eu estar no meu próprio comando. E buscar o container. Certo. Se não. Não tenho o container. E isto não me interessa. Quero ter o container comigo quando estou nos comandos. Ok. Tenho o meu container. Já existiu o meu container. E agora quero ir buscar o container. Para usar o meu comando. Em vez de ter aquela lógica toda. O que eu fiz. Basicamente. O que eu fiz foi. Fui buscar. O serviço. Do file system. E o finder. O finder. Basicamente. Serve para. Procurar nas diretorias. Dá-me métodos. Mais. Mais. Giros. Para usarem. Com melhor. Tratamento de erros. E de exceções. E o file system. É a mesma coisa. Basicamente. Faz todo o bundle do file system. Criar. Diretorias. Vê-se a diretoria existe. Por aí fora. Eu vou buscar o meu container. A minha aplicação. E dentro do meu container. Vou buscar os serviços que eu quero. Esses serviços. Estão-me a expor os seus métodos. É só usá-los. E tenho. E estou a usar aqui. Todo o potencial. De bibliotecas que existem na web. Seja dizendo framework. Seja do que tiver. Módulos separados. E consigam fazer dependência. E consigam buscá-lo para dentro. Do container. Por serviços. Têm aqui um mundo aberto. Para criarem. Comandos completos. Para aquilo que vocês necessitam. Do vosso dia a dia. E de uma forma simples. E testável. Porque estes comandos. São todos testáveis. Basicamente. É isto. Estão aqui. Alguns recursos. E ainda vou adicionar mais alguns. Mas. De final de algumas pesquisas. Que eu fiz. Se quiserem. Comandos em. Longo running process. Ou seja. Comandos que estão a correr. Durante. Dias. Ou horas. Algumas coisas. Vão a pena vocês lerem. Como fazer crown jobs. Se quiserem fazer crown jobs. A mesma situação. Tem aqui a documentação. Praticamente. Toda. Aqui está o código fonte. Desta. Desta. Aqui tem as documentações. Do Symphony 2. Sobre o. Console Application. Sobre o Service Container. E Dependency Injection. Pronto. Aqui uma. Uma diversidade de informação. Que podem consultar. E podem ver que é. Extremamente fácil. Criar comandos. Extremamente fácil. De uma forma simples. E com apenas. Uma aplicação. Terem todos os comandos. Lá. Centralizados. E. E. Poupam. Tempo. E. Energia. E. Quem trabalha com vocês. Vai vos agradecer. Porque se um dia fizerem um comando. Eles vão conseguir também. Saber usá-lo. Porque vocês tiveram o cuidado. De fazer o help. Espero eu. No mínimo. Se não. Ser o help aqui. Também não vale muito. Mas. É simples quanto isto. Obrigado. Não sei. Questões. Alguém tem questões? Aplausos. 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 Aplausos.